E aí pessoal, tranquilo? São exatamente 16h30 4h30 da tarde 4h30 Dia 28 do 3 de 2019 Quinta-feira É isso mesmo, o tempo não para não galera Tempo voa Então pessoal, a gente Encerrou essa obra aqui, entendeu? Encerramos ela ontem, né? Praticamente Eu vim aqui hoje Só para fazer uma manutenção na máquina Fazer uma limpeza geral Ali atrás, no motor de giro Lá na bomba hidráulica Vai vir o pessoal mexer amanhã Dar uma assistência, uma manutenção E Dar uma geral Aqui por dentro, uma limpeza aqui dentro Pega muita poeira Às vezes E ali no giro também Cabe muito galho, muita folha E estourou a mangueira ali também O ano passado E eu troquei a mangueira E não limpei direito o óleo Que vazou lá Aí virou uma bagunça Mas agora tá show de bola Depois eu vou Dar uma volta Do lado dela aí Fazer um Filma rapidinho aí Para vocês verem como é que ficou aí O talento que deu nela Beleza, galera? Forte abraço aí Tamo junto Mandar um abraço aí Um salve aí Para o Abimael Belegante O cara é Faz parte da família Operadora de máquinas pesada O cara é firmeza Beleza? Forte abraço aí Tamo junto E aí Vamos lá. Cabine não, giradinha E ó Vou pegar de longe aí pra ver Onde o pessoal vai mexer amanhã Beleza?